Dentro do eixo defesa, nós estamos hoje finalizando uma fase. É a fase da preparação. Nessa fase nós fazemos um grande aprestamento. Esse aprestamento envolve, claro, todas as forças que estão. Então a força terrestre, a força naval e a força aérea componentes. É fundamental isso, porque nós praticamente balizamos o início das nossas ações. O eixo defesa tem como atribuições a defesa de estruturas estratégicas, tem como atribuição a defesa aerospacial, aeroportuária, a defesa lacostre. Nós temos o lago do Paranuá e a utilização da nossa força de contingência, caso haja necessidade a partir do momento em que a segurança pública nos solicite. Então nós estamos prontos para atuar de imediato nessas áreas que eu citei anteriormente e em condições de atuar como força de contingência. Nós estamos preparados para atuar no lago Paranuá, principalmente na segurança e se houver a necessidade de evasão das comitivas e das autoridades que estarão hospedadas nos hotéis próximos ao lago Paranuá. Então nós estamos trabalhando com cerca de 500 pessoas, 500 militares e mais as embarcações da Capitania dos Portos de Brasília. E aí E aí